Então na última parte que a gente estava aqui jogando com a Arábia, a gente chegou aqui nos desertos da Arábia com o Saladino E agora vamos retomar essas terras aqui que o povo bretoniano tomou da gente O que você consegue fazer no exército deles? Assassina a Maga? Seria uma boa Mas está sem muralha aqui, né? É, vai ser uma batalha bem tensa da gente Embora a maior parte deles não tenha cavalos, então... Pode ser um cavalo verde apareça, aí vai ser a única dor de cabeça Ah, mas tem muralha Oxi, WTF Enfim Pera aí, deixa eu mexer os outros caras primeiro Até você, eu não sei se eu estava mandando você para ajudar aqui Provavelmente, já que tem bastante polvoada para tomar E a gente deixa isso aí para cuidar dos exércitos do caos que vier Se bem que esse camelo aqui não vai conseguir brigar com o caos nem fudendo E a gente também aqui atacou... O... 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 o gorók, né? Para finalizar ele A gente podia pegar esse sentinelo de chat aqui agora Bastante polvoada gratuito para a gente pegar aqui Eu vou para cima do Marcos primeiro Acho que seria uma boa também O Império forte é uma dor de cabeça Eu não estou a fim de ter Eu tinha morrido alguma coisa do meu exército aqui Que eu não lembro o que era Tem 4 desses, 2 desses, 2 Snipers, 2 Cavalarias O que eu estou dando falta aqui? Acho que foi um Arqueiro que eu tinha Aqui dá para melhorar essa aqui Qualquer coisa que dê para melhorar aqui no Seja Povoado E a Guarnição level 5 eu estou aceitando Não quero perder a força dela Mais estágio de pesquisa, é uma boa Guarnição, crescimento e vamos lá fazer esse cerco aí com o Saladino Mais um contra a Breton Basicamente elefante atropelando tudo pelo caminho no portão Ok, vou tentar pegar mais um vídeo de magia aqui Pode ser que o Cavalheiro Verde venha nos agraciar com sua presença Ele gosta de fazer isso A mania de botar a Guarnição me manteve protegido por um bom tempo Nunca mudarei As nossas armas são suas Guarnição em tudo ou nada Vem para cá Vem aqui Vocês aqui Sem Cavaleiro Verde? Não, ele está ali Ele gosta de aparecer em toda batalha que eu estou Vamos mandar uma infantaria para brigar com ele E uma cavalaria para auxiliar Que toda a capacidade Ele o envio de magia Que todo mundo é aqui Junte essa galera para matar ele logo Seguindo Venha A caveira não saiu reta se eu coloquei pra lá ir reta Análise Veja o fogo! Pegue o fogo! Agora! Pegue o fogo! Conseguiu escapar de tudo aquilo Como os escudeiros da chama? Esses não são antigrandes, mesmo usando alabarga Nossos recordes são seus! O que você pediu? Conte-nos o telefone! Estou esperando a ordem! Estou pronto! Estou pronto! Estou pronto para a guerra! Não se esqueça! Nós estamos mortos! Para o Emperor! Estou pronto! Os cavaleiros do Reino são antigrandes, mata eles! Permane Thank you! Desjuاضando! O legendary! Escintell-l Resident Evil! Estão muitoerma 그러�ido! Estou começando-o! O comenzar é 동안! Vamos lá, pronto para a guerra! Cavalador Verde finalmente morreu Você tenta voltar aqui que senão você vai sumir Não está batendo tanto em você, Paladino? Seu Paladino! O que você fez? A velocidade! O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu sou o Paladino? O que? Por que você desceu do lado? A Cavalaria Árabe na revés, historicamente ela é ignorante A Cavalaria Árabe na revés, Um exército de mamute e um exército de elefante? Show-nos o foco! Nossas armas são suas! Não! Isso é verdade! O que ele está vendo aqui? Homem de arma de escudos. Escudeiros da chama de arqueiros. Muito bem! Preparo para o combate! O rei está vindo! O rei está vindo! O rei está vindo a ver! Eles já correram, só precisamos chegar no ali e colocar terror. Convenhamos que os elefantes tinham que ter surto psicótico, porque elefantes, historicamente, acertavam muitos aliados também Tem a estratégia dos romanos de assustar os elefantes do Aníbal, se não me engano, para fazer ele correr para as fileiras aliadas e sair tropeando todo mundo Porque parar um elefante não dá, né? Única fragança dos árabes são lanceiros de escudo redondo com V, entendedor e estenderão Eu não entendi, talvez eu não seja um entendedor Deixa eu arrumar o despertador aqui, que amanhã tem que acordar cedo Esparta? Hummm Sei lá, Esparta está com os árabes? Está com os persas, né? As persas não são árabes, eu acho Assim, são árabes, mas não necessariamente Egito, que é mais onde essa facção é baseada Eu acho, sei lá Beleza Vamos pegar mais um povoado aqui de Jihad Bruxa itinerante Instinto, sorte e nenhum treinamento Formal e magia Você tem como dar errado? Talvez Tira esse aqui para colocar a guarnição Saladino Não tem nada aqui para a gente colocar Hum, isso aqui é bom, hein? Mas vamos colocar essa aqui, para melhorar a nossa espantaria E aqui pode colocar a espada flamejante e chamar dente Eu sabia que tinha um cara montado dos elefantes e ele começa a estar caleado O cara em cima tinha um prego enorme e depois bate na nuca do elefante matando ele para não matar aliado Caralho Sério isso? Caraca, devia ser um mega prego para furar o cabelo de um elefante Ou as flechas élficas do Legolas Bom, pode ser que a Repance Aproveite esse momento e ataque a gente Porque a gente está em desvantagem de exército aqui Mas acho que a gente aguenta o tranco E esses aqui, obviamente, vão se matar agora também Porque eles estão sem cidades Eles não vieram para cima de mim, achei que eles iam vir Então tá, né? Os vampiros da costa que estavam no cemitério dos galeões ainda estão vivos? Ahn, não Eles morreram Lá no Vortex Bom, acredito que o que está aqui do meio a meio é só a costa da guarnição Talvez morra essa infantaria aqui também, que seria uma merda Mas vamos lá É Triste Debonair de Altrimmer What the freak Poção da Temeridade Aqueles que beberem deste extrato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim Beleza O cavaleiro da chama é destruído Para você continuar vindo para lá Não, eu vou tirar esse aqui porque eu preciso colocar um negócio de recrutamento aqui, velho Perigo Muita batalha aqui Sem recrutar Vou até dar um tempinho aqui para você tacar a repance E aparentemente Ahn, está aqui o Exército Sir John Tem 60% de chance de buscar ele Vamos tentar chamar ele Ahn, o canhão é só level 32 Seria uma boa ter esse canhão aí, hein Não, mas o Golden Magos vai provocar aqui o... E não alcança aqui ainda, então só vem metade do caminho O caminho está marcado em fogo Eu não sei onde está o Exército deles Vem mais um pouquinho Está aqui um deles Um movimento poderoso Se bem que... Dá que analisar Tá... Só tem Cavalador do Império de Preocupante aqui E... O herói lendário aqui da Kalara Que está level 13 Beleza Quantos turnos faltam aqui? Dois Mas... Eu devia terminar de... Recrutar uma Cavalaria melhor para você, velho Não vai dar bom você ficar com essa aqui, não Pega a minha melhor Cavalaria que essa aqui, velho Essa aqui é sucesso Pode até ficar com dois camelinhos aí de presente, mas... Fica com a melhor E eu tenho que começar a recrutar outro Exército também Porque... Nosso Império é gigante Canalizador Arcano Liderança mais 6 Esse aqui é bom, hein? Reduzir o tempo que recruta a Guarda Arabiana É muito bom Mas só demora dois turnos agora, em vez de três E pra você eu vou colocar... Convergência harmônica Esse nem precisa de mago E eu já recruto elas level máximo aqui também Enquanto o Portuga está com a Índia Ele meteu bala de canhão na cara dos elefantes indianos Resolveu na hora até conquistarem a Índia É... É meio difícil, né velho? A diferença de tecnologia também Tinha nem chance Ahn... Pode melhorar essa aqui Esse daqui Ah, falta muitos turnos aí pro... Pro Arcan dar as caras, né? A gente marcou 130 Um... 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 Pacto de Negração de novo Não quero Agora não somos força 1, hein? Toma essa Império Olha... A Tileira declarou ganhar nos Orcs Dos Trolls E em uma outra facção de Orcs aqui Ó... Abismo Aceito Mussilon Daqui a pouco eu te deixo forte Esse aqui se matou Eu não sei pra onde foi o Sir John Mas ele também estava perto O caminho do Arco O caminho do Arco... Não... Deve ser... Tem muita honra e tradição no Arco Arabiano Aumentou o dano de projeto dos nossos Arqueiros Montados E os Alhain Nomads também Beleza Esse aqui são os Alhain Nomads, né? É Tá lá... Todo mundo que veio atrás da gente aí, ó Nem sabem quem eles estão... Vim encher o saco Exército Lixo Só Escravos Cajado Canalizante Um cajado de prata pura marcada com todas as 8 runas da roda de magia Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar Retivação menos 10% e habilidade de cajado canalizante Aprendiz de Magos Humanos que nascem com talento para magia são perigosos e temidos Reserva de magia mais 20 Moleto crescente Não... Vamos colocar aqui Esse aqui Fé inabalável A sua mente É tão imovível quanto o seu corpo Eu não me importo por essa ordem Mas o Sr. John ainda está com as unidades do começo ali, então ele não perderá uma batalha ainda Vamos colocar aqui A de infantaria Precisa E aqui agora acho que a gente pode atacar finalmente o Marcos Ele não tem aliados Está sozinho, abandonado aqui Então bora Essa bandeira Ah, eu perdi meu demônio lá que eu tinha, é verdade Pode colocar Os tapetes Vai que Atrapalha alguém Bora Por causa que é um mar Mas assim daria certo Ainda não consigo saber onde eles vão começar Tudo bem, a gente vai pra cima deles de qualquer jeito mesmo Os nossos snipers, acho que eu posso deixar eles aqui no mato Escondido Que eles tem Espreitar Na verdade não é esse negócio que eu estou procurando Esqueci o nome do Atgbo Que deixa eles atirar escondido Não dá pra usar a ponte, mano Aqui, ó Desperdício A puta ponte legal que você poderia usar pra batalhar Não dá pra usar Vocês aqui Beleza Todos vocês aqui Vocês são o grupo 2 Vou pegar aquele morteiro ali Não dá pra usar o grupo 3 10 cavalos do imperio ali Vamo pra cá ali Vamo aí Vamo aí Você vem pra cá Pode segurando eles ali Tô vendo que eles tem um calor do imperio aqui Já vamos Aproveitar pra matar ele Vem aqui Vem aqui Escorpião da Dona Vem aqui dar uma força Vem aqui Vem aqui ajudar os elefantes Gênio Eu vou esperar você chegar ali para o Jogar Tempestada, então você vai errar Bora O Marcos também pode ir lá na frente Invoca seu gênio Nós vamos lá pegar meus snipers Não tem muito que eu posso fazer quanto a isso Acho que eles mataram antes, tenta ir lá salvar Elefantes podem ir aqui dar uma força aqui, lotado de gente franquear Gênio vai lá dar uma força ali Já era, estão pensando em correr Pode perseguir Gênio vem para cá, bola de fogo aqui Nossa, os cavalos estão ganhando ali, está meio dificinho, mas eles estão ganhando Vou riscar aqui uma onda super lançada Sem problema O dano está ótimo Meus elefantinhos vêm para cá, manda um elefante ali para ajudar ali Os snipers, como estamos aí meus garotos Vem para cá, o tapete vem para cá E atira em qualquer um que estiver se mexendo Você pode vazar Só tem um monstro aqui, não tem um monstro também Sai daqui Sai daqui Sai daqui que o Gênio está maluco O Gênio está maluco com as magias dele Fala o Zoom, boa noite Acho que o cara que criou esse mapa não sabe sobre estratégia Não é difícil fazer mapa diferenciado para o Total War, já está pronto, é só eles tirarem a colisão de alguns lugares Muito bom, ganhamos essa batalha aqui quase sem perder ninguém Os snipers, me mataram bem até As armas são suas, não destruídas, não destruídas, destruídas e destruídas Nós estamos prontos Preparar para o combate, atacar os homens, indo para fora Não precisa se perseguir, mas é legal Eu adoro ver esse cara surfando os corpinhos aqui Muito bom essa pose Esse cara do tapetola, nervoso Todo mundo desses caras aqui, todo mundo neles Flyo Fools Beleza Beleza Deixa que tenha um tanque a vapor que tem em lançar chamas, se eu não me engano Eu nunca usei, mas tenho que ele adicionar vários tanques a vapor variados, então deve ter Vou ocupar aqui Ruína dos humanos, mate-os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitórias sobre os humanos várias vezes A única coisa que eu estou esquecendo aqui é que a jihad só reduz a manutenção de um exército Porque se eu desiste de todos, eu estou recrutando exércitos loucamente, esquecendo completamente do negócio Vamos lá Arábia Nômade, Arábia Warriors Põe isso aqui Os verdadeiros veteranos da Arábia são abençoados com títulos de riqueza Beneficiando sua contribuição por essas terras grandiosas Ok, agora aqui é nosso, essa bagaça Põe isso aqui Dimensão da hora de liderança, você tipo o exército? Ah, o do Saladina, né? Achei que tinha colocado seu argento já Põe guardião então, pra você proteger seu pai Vou tirar esse herói daí Porque ele vai ser mais hoje aqui embaixo Pesquisa, a gente pode colocar agora Tagem de pesquisa, tagem de pesquisa Reposição Reposição, reposição é sempre bem-vindo Dependente de como estivermos Alguém aqui não foi mexido Nessa ladinha a gente pode tentar matar esses dois caras aqui a mais, né? O Sir John e essa aqui Correu Correu também Agora a gente tem que fazer outra emboscada Se der certo E vamos ver se a gente pega eles aí É, o Império teoricamente é baseado na Alemanha Se eu não estou enganado Então, mandar o Engenheiro Russo acho que não daria muito certo pra eles Depois que pode fazer ainda mais a manutenção do meu exército E pode recrutar Esse Pit Fighter aqui Próximo turno esse exército aqui já pode sair também pra se aventurar por aí Inclusive tá pra melhorar o gigante aqui Mas ele tem o Sukkata Acho que deve estar conflitando com o mod do... Não sei de onde, enfim... Não tem o que ele considera Sukkata A espada de Kane tá ali em cima, hein? Como eu gostaria de ter aquela espada Os Céus e da Floresta foram destruídos O que que tá acontecendo ali em cima, bicho? Boas caras foram frustradas Arregaram Arregaram, mas vão ir pelo mar Tentar atacar Tentado de paz, dá um brigado Caroleiro de óleo também provavelmente vai arregar Engenheiro A rapaz, o engenheiro reconhece o ponto faro de qualquer construção Esteve presente nas regiões acompanhando a mãe das construções Beleza Pode colocar um tapetinho aí pro Mago do Saladino Agora que chegou nosso outro exército aqui Pode montar aí o negócio dos gênios, não sei como é que é Servos carregam um grande Digim Vessel É, acho que é a mesma coisa do Magos que ele monta Se eu não estou enganado 100% de emboscada ali Por que não aproveitar? Agora o presença militar parece que está bem baixo ali Mas no próximo turno não alcance E aqui tem joia, se não me engano Ah não Ah não, não é a Espectazuna? Ah aqui A Espectazuna fica aqui em cima no Imperos Mortais Ou no Olho do Vortz A Espectazuna fica aqui em cima no Minha Muita A Espectazuna fica aqui no Minha Muita O que é que é que é que é a minha ideia? O que é que é que é que é uma比ção da minha Muita O que é que é que é que é que é uma delícita? Quanto dos rompimentos? 6? Nossa! Vai ser um massacre! Você vai me ajudar aqui a bater no exército do Marcos enquanto o caos não vem E você vem pra cá recrutar enquanto o caos não vem A gente vai colocar pra você... Podia fazer um exército tematizado dos escravos Mas tem senhor com atributo próprio pra esse, então não vou fazendo esse não Põe 4 tribuchês 4 snipers E depois a gente vê Esse é um exército bem artilharia esse aqui Hummm... já tem estrada aqui né? Não adianta muito construir duas Só se combar esse enredo gerado por todas as construções Fora isso não usaria pra muita coisa Então só pra confirmar aqui ó... tem... No caso não, esse aqui Mas esse aqui é bom que ele beneficia os guerreiros arabianos ó... Spear, mearches, guardes, knights e catapracs Muito interessante Mas por enquanto tá bom de montar exército Vamos lá com os saladinhos pra atacar mais uma cidade aqui Cidade de Koffer E destruir a facção da Repance Que por sinal nem tá aqui Beleza Cadê os rompimentos? Tudo desse lado aqui? Perfeito Aqui não vai ter nenhuma torre pra encher nosso saco Sim, senhor E agora a gente tem o Tapetolas aí pra voar E agora a gente tem o Tapetolas aí pra voar Provavelmente o Cavaleiro Virgo vai tá aqui pra encher o saco de novo Acho que ele não deu sinal de vida não Acho que ele não deu sinal de vida não Estou esperando a ordem! Estou esperando a ordem! Estou esperando a ordem! Estou esperando a ordem! Sim, senhor! A velocidade! Mais uma marcha do exército arabiano Uma vitória Retomando nossas terras desses cruzados fedidos Já estão aí já? A gente é cá Aparece para o combate! Prepará-se para o combate! A gente pode pegar! Temos a dor! Temos a presença! Temos a dor! Temos a dor! A gente vai cair! Temos a dor! Ele vai fazer muita coisa aqui Nós estamos prontos! Carrega! Carrega! Vem para casa! Sim, rápido! Master! O que você fez? Já vou mandar mais outra caveira aqui Passou por lançar ela, dá! Mandar! O que você fez? Pegue a caveira! Espere um momento! Não vai aguentar! Vamos agora! Temos uma profetisa da vida aqui, não vai aguentar muito tempo Marcha! Não vai aguentar! Sim, senhor! Pegue eles! Pegue os cavaleiros errantes! Ataca eles, cara! As armas são suas! Mostra-nos a arma! Show-nos a arma! Minha próxima vez! Eu sou um pyromancer! Estou esperando! Vem! Deixa a cavaleira ficar brigando aí Cavalaria! Vem para cá! Mais cavaleiros errantes lá na frente Deixa eu dar a volta para pegar essas arteiras aí Tem bastante Não sei É isso aí! Agora... Agora! Calma! Não! Não! A senhora está abrindo! Agora! A senhora está abrindo! Agora! A senhora está abrindo! A senhora está abrindo! Deu as caras ali no fundo! Eu os vou derrubar! Estão tomando posição! Estão bem! Desenvolvido! Todo mundo no cavador verde! Tem dano mágico para pegar ele! Sim, senhor! Estão preparados para a guerra! Formação marcha! Estamos preparados! Estão preparados! Estão preparados! As armas são suas! O que? A batalha! Vai! Estão preparados! Estão preparados? Sim senhor! Vem pra cá a cavalaria Joga um buff aqui Dando mágico vai ajudar a matar ele mais rápido Ele até caiu aqui Dando mágico e unidade inteira é super efetivo A velocidade, a avaliação Vem! Vamos sair da cidade agora A gente vai pegar mais os arqueiros deles ali Vamos resistir agora A espalda é muito grande O nosso mago vem aqui da murro Porque ele não tem arma Então ele é da murro Para acabar a mana é no murro O nosso mago vem aqui da murro Porque ele não tem arma Então ele é da murro Para acabar a mana é no murro Bonito Beleza Vamos ocupar isso aqui também Ruína dos humanos Mate-os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos Pelos falsos deuses que tanto veneram Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes Miliciano Até mesmo um breve período de treinamento Pode ser a diferença entre matar ou morrer Nas 190 guerras do velho mundo Tá aqui Já tem um marco Tira esse aqui só Vou deixar o marco leve ao máximo Não quero colocar cavalo para você ainda Prefiro você brigando no melee por enquanto E do nada a aparência do meu herói mudou Aparentemente Do nada É o mesmo herói Mudou a aparência do nada Deve ser a mística dos X-Men no meu exército Eu não estava sabendo Estamos zoando Ok 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 Beleza, é só passar todas as províncias aqui para ter certeza que não falta colocar nada Pode melhorar essa aqui para o level 4 Aqui... Uma colada... Essa aqui é uma boa até Agora eu não preciso tanto disso Pode pôr isso aqui, vai Dos nômades Ih, é só passar o turno Meu aliado de Skager está sofrendo um pouquinho para manter aquela cidade dele ali Paz, nada Só pode haver guerra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou dar cheque Tem 20 ali já Eles não pegam não Beleza Altair pode colocar aqui Vou colocar você em algum exército depois Vocês dois Mas por enquanto vocês me ajudam nas batalhas Põe a guarnição aqui A gente tem uma atrição ao estar no deserto Que ironia não Já que somos a Arábia Se bem que a outra facção que eu joguei da Arábia eu não tomava Só essa mesmo Ela não alcança ainda esse turno mas Acho que a guarnição da conta é de segurar Tem bastante gente Bastante arqueiro também Eu não vou solucionar minha honra Eu estou esperando Eu te pedo bem-vindo Em nome do rei Que requer você fazer de Fênix? Defender de bem-vindo Seus palavras e dívidas Dois mil O mais importante é que a gente não está aí De amizade com os inimigos de Skeg E aqui está sem muralha mas eu vou lutar mesmo assim Porque senão vai morrer muita gente Beleza Felizmente é uma cidade customizada Para a gente lutar aqui e ter uma batalha mais legal Vou atacar daqui e daqui A gente tem mais Alcança aí Gêmeos aqui Gêmeos aqui Snipers Pode ficar aqui incomodando o inimigo Vou deixar dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Esses que são os Pit Fighters né Que vocês não tinham visto ainda Basicamente escravos que a gente coloca para lutar no poço lá Tipo um coliseu da vida Uma torre aqui é Interessante Tem uns pingardeiros lá no fundo ali ó Tem interesse em matar eles Tem uns pingardeiros lá no fundo ali ó Tem interesse em matar eles A gente vai dizer que eles estão sozinhos então Vamos pegar eles Nós estamos prontos Eu já botei uma criatura para correr O Sniper pode avançar para cá Vamos lá pegar aquela galera ali Cavalaria, vem para cá Está fazendo bastante projeto, sai fora Acho que dá para machucar mais o morteiro antes Vou pegar a bola de fogo Tem uma tempestade de areia aí Eu só fico aqui Deixa eu botar a ordem em tudo aí Agora pode banquear aqui Acabar com isso Agora ele vai! Agora ele vai! Não! 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 Tome ele! Chora ali, ele tinha vindo pegar meu Sniper aqui Posso nem apreciar a batalha mais Ainda não achei onde é o bloco... Ah, é aqui o bloco da torre. Estava em cima da parada. Achei que já estava a bandeira ali. Beleza. Vou ocupar aqui. Sandarte do Aço. Os emblemas arcanos cozidos sobre a bandeira ardem e se enxilam na presença de metais, fazendo armaduras pesadas e incômodas tornarem-se tão leves quanto plumas. Agora liberamos o canhão assoviante basílico. Feito em um tempo muito atrás, esse canhão monstruoso é mantido por poderes sobrenaturais e é dito que ele pode levar a sua guarnição insana. O Magos coloca... Mantenha a posição. Esse canhãozinho aqui... Saladina, já que você está sem nada aí... Não é para você, de brinde. O Império! O Império! Esse cara fala do Império aí, nem é do Império. O nosso tesouro está altíssimo. Mantenha a posição que eu posso construir aqui, não vai atrapalhar a minha guarnição. Então é só passar o turno mesmo... Não aguenta isso, que é aí que eu estou chegando. Desistiu de atacar ali... Cofer está mais fácil, né? Ou não, sei lá, o que ele estava tentando fazer. Se chegar ali, ele está muito louco. Pacto de Inagressão... Não, obrigado. Essa floresta inteira vai ser minha ainda, bicho. Só questão de tempo. Ok... Explode level aqui... Level 15... Quase pegando seu elefante... Pode pôr aqui... Eu vou salvar aqui agora... Por hoje já está ótimo. Vamos lá...